Dança e se solta 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 Vem morder minha maçã, você pode ser meu café da manhã Vem morder minha maçã, você pode ser meu café da manhã Gosta, 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 gostazinho Solta aquele beat, gosta, gosta, gostazinho Desenrola, bate, joga de latim Desenrola, bate, joga de latim Tá banhando, tá lançando essa bala pra minha nozinha Desenrola, bate, joga de latim Desenrola, bate, joga de latim Tá banhando, tá lançando essa bala Essa vai pra bandida que gosta de bala Que quando anda bate ela quer fuder Nem tira a calcinha, só queda de lado E até uns minais ela quer fazer Diz ela que só dá pra mim Me conhecer o pesado é fácil É que eu gosto da sentada dela Mas não tô apaixonado Carro blindado, pneu queimado Preto empresário, fumaça pro alto Pegue, dá lá, lá, meu contrato é muito caro Ela pergunta, eu gosto dessa bunda Eu adoro, me amarro Bonito, cheiroso e rico Puta, chora, as caiu, cai MC Tota, DJ Gordinho na produção E VRA77 na direção E vem no TEL Minha amiguinha, quantos aninhos você tem, Tereo, TEL, TEL? 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 Vai, 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 pega assim Caralho Tá gostosa no beat, ela encosta, rebola no pícone Tá batido, tudo nada, ela vira Dançarina Vai, 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 pega a nuca Só dormir Pique, vindo, espia Tu joga pra trás, mas quem gosta É papo, 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 papo Joga o ombro, joga o ombro Já pode o ombro, já pode o ombro Pode vir, peipiranga Pode vir, peipiranga Opa, no Gangnam Style Pode vir, tu joga pra trás Olha que mina louca, brigando de madrugada Simplesmente um rapaz, viciado, perdido na rava, safada Mal Sempre quer jogar na minha cara Toda briga vem com as mesmas ideias erradas Mas não consigo se ter longe dessa culada Toda raiva passa, sempre brota De casa Simplesmente Ela Completamente iniciado na rava dela Não quero mais nada, só sentada da doceira Me remexo muito bem Muito bem Eu vou botando com força Pente com força, com força, com força Vou botar pra te machucar Vem, Marela Fuzio Ela não pode apenas de groque Vem, Marela Fuzio Hoje tu foge com o rei voltado Vem, Marela Fuzio De fuzil na mão Vai, para Dança mais que o Michael Jackson Vem, Marela Fuzio 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 Vem, G Roola no palco Flimpo em cena E Olha os moleques de PSP Pense bom que fosse PSV Pequages Que era o cachê Tigo aqui na cintura, traficando a noite inteira Os menor de Porto Alegre, eles não tão de brincadeira O Saldan é essa raneal com o fuzido Vou te perdoar, vou te botar, te botar, te botar Vou colocar, colocar, colocar Vou fazer ferro minha perninha logo quando o seu gozar Vou te botar, te botar, te botar E pender esse cachorro, vira lata E pender esse cachorro, vira lata Mas me liga depois que eu tô ocupado E tem uma cachorra aqui de casa Rebolando pra caralho, picando pra caralho Me liga, repiquita, vai no alto e joga o bumbum Tá brotando no plantão pra tirar foto com o revólver Piranhado vai ter que deixar forte Ela quer sentar por cria, porque não é mais senta forte Porque sua amiga deu Sua prima deu Perdeu maior foda, bebê, tu se fuda Porque sua amiga E o que eu reposto teu agulado? O cabelo do canuba furando com os amigos da boca Pucando as águas de parte do plantão Vê sofrido e não vamo blindar Ela quer um lance escondido, romance proibida Na vinha taluca Se descobre que eu sou batida Ela joga com franza querendo lidar Vai, pica ali Ha ha, vai, pega Piques industry Bota aquele pique Vou botar Vou botar Puta que pariu DJLK que tá tocando Bota a base rasteirinha É só botada nas cachorras Bota a base rasteirinha Bota a base rasteirinha É só botada nas cachorras Bota a base rasteirinha É só nas cuda Cuda, 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 cuda Essa é pra você, novinha J.P. Bala pumba, bala pumba, bala pumba Bala pumba, bala pumba, bala pumba Bala pumba, bala pumba Lá de coração cachorro, lá de coração Lá de coração cachorro, lá de coração Lá de coração cachorro, lá de coração Nós é toque de raça e te peca em outro mundo Ela já sentou em Marte, já que tu pra mim, sacou Ela senta pedrinho, saca, saca Ela já sentou em Marte, já que tu pra mim, sacou Ela senta pedrinho, saca, saca Lembra da gente, opa, tirando a roupa Ou se aí existe amor, se for amor Você vai esperar o meu coração, o meu Tô querendo te beijar de novo, teu beijo eu me Tudo que a gente já fez tem pouco, quero sentir seu corpo no meio Ainda pode ser feliz de novo E você toca hoje, vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai, deixa de besteira Mete um bloco nele, dá um fora nele Vai expulsando ele logo do coração New Tribe Fala pro seu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo dom 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 Tá certinha, mas eu gosto é das erradas Ai bebê Bota, 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 vai Bota a mão no chão O cardoso vai te botar Então menina se prepara Primeiro toma aqui, depois leite na sua cara Vira a grima Eu não esqueço do que esse sentimento Mas que me dou certo a paixão Ela tá movimentando, jogando a peteca pra cima, pra baixo Ela tá movimentando, jogando a peteca pra cima, pra baixo Ai que a liga, ai caralho Ai que a liga, ai caralho Ai que a liga, ai caralho Eu vou tocar nessa novinha Botar ela pra amar Se fosse pra fazer o pedido Eu gostaria de me molhar Tá de novo, eu nem trocava pra fazer Aquele pique Vai pegar nunca Ele vai botar, ele vai botar Pique de indústria Naquele pique na colher na pia Trava na pia Olha a batida do meu coração Balança o brilho, balança o brilho Bapu, bapu Essa aqui nós fiz pra ti Vai, vai, pão Essa é foda, viada Baixo ou alto Ciumento ou carinhoso Essa é foda, viada Jogador ou gamer Calma, respira, ela chama Calma, respira, ela chama Playboy ou agroboy É do cabelo que elas gostam Bota que elas pira Pira, pira Estiloso ou normal Cadão desse uma lua dessa Todos os caminhos te levam a falar Pra esquecer o estresse Tatista ou tiktoter Sempre há dois Eu tô contando o recado Pachão, dá o tempo Escuta o que eu vou dizer Mais novo ou mais velho Mas o dono da lanche É o cabeça branca A champanhe quem banca É o cabeça branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigo coro Minha mente passa porra de repente Imagina tu no dentro Tu no dentro da loucura Tu deve ser a cura Pro meu velho sofrimento Tu não tem pra escurar Nem deve ser a pura Mas ninguém é puro mesmo Então viaja de avião Mó princesa, mó pressão Vá com o vapor do malvadão Ela manda beijo, faz carão De quatro, de quatro, de tesão Vai com calma, meu coração Pei, pei, sim, pequenininho Da bunda grandona Pei, sim, pequenininho Vai botar, botar, pedir pra mim Impinência e rabetão Ela já tá louca Brota na minha casa Eu vou te dar o chave em dedo Brota na minha casa Eu vou te dar o chave em dedo Toma, toma, vá pro vapo Dentro do seu quarto Eu toma, toma, vá pro vapo Dentro do meu quarto Eu toma, toma, vá pro vapo Toma rebolado Eu toma Desenrola Bote Joga de latim Desenrola Bote Joga de latim Ô Luiz, desculpa É a mãe de... O que ela falou pra você? Desconsidere Porque além de falar com você Ela fala com mais de cinco meninos Ela só tem que ensinando Só com os jogos envolvidos Nada foi a peça a virar Ela dançou com polícia A adolescência vai te saber A batalha da atrapalha O cabulho da minha Joga atrás de todo mundo A mãe dela avisou Mas ela só pode escutar Desce e sobe Quebra em pina Mostrando o seu dom Eu vou de combo De Jack, Sirox, Xandão A adolescência vai ser Olha as novinhas Dançando em cima Carro blindado Vinal queimado Preto empresário Fumaça pro alto Pega Da la la Meu contrato é muito caro Ela pergunta Qual a churra essa bunda Eu adoro Me amarro Bonito, cheiroso e rico Puta, chora Caiu, caiu O CIDADE NO CRIME O CIDADE NO CRIME Sim, sim, salabim Vai voar no tapete, mas fazendo um boquete MC Tota, DJ Gordinho na produção E Vra77 na direção E vem no Tel Minha amiguinha, quantos aninhos você tem, Tarell, Tel Tel? 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 Tota, DJ Gordinho na produção E senta, adora, senta Falou que é sem sentimento Mas quando eu sento a paixão Não vou errar Se eu te pedi você deixa Deixa o sarrabim na sua bolsa E pela tua matacom, bota poste o bivalão Passa a mensagem, não mostra que um casal de mafala Tem que de pata e toma piroca Tem que de pata e toma piroca Tem que de pata e toma piroca Tota, 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 tota Tota, 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 tota Tota, 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 tota Tama, tota, tota, tota Pega safada, botana, 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 botana. Vem, moçã, depois que começa. Sento no bico da Glock, rebola e tiro o shot e vem, vamos ver. Vem, rebola o nosso aqui. Eu sei que tu se excita e deixa o rumo no chê. Vem, mordei minha maçã. Você pode ser meu café da manhã. Vem, mordei minha maçã. Você pode ser meu café da manhã. Piu-in, tic tac, novinha, fica à vontade. Pode sentar gostosinho na camiseta de chocolate. Piu-in, tic tac, novinha, fica à vontade. Pode sentar gostosinho na camiseta de chocolate. Piu-in, tic tac, novinha, fica à vontade. Chama as amiguinha que vai dar caô. Joga-me, provoca, que eu te salvo forte. Imagina que cê é videozinho pra TikTok. Vai, malvadinho. Vai, malvadinho. Quando eu vi ele dançando de colocada na cintura, eu viajei no movimento. Tá gostosinho. Na hora, na minha mente, eu pensei, puta que pariu, mas que maluco mora lento. Tá ligado, né? Eu tava na minha postura, me fazendo de maluco e ele cheia de sentimentos. O que ele piquezinho. Comentei com a minha amiga que já tava embrasada e eu não posso perder tempo. Tu de reflexo, malvadão, broto na base com intenção. Vapo, vapo no civicão. Gamor. Tu de reflexo, malvadão, broto na base com intenção. Vapo, vapo no civicão. Vapo, vapo no civicão. Vapo, vapo no civicão. Vapo, vapo no civicão. Música 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 I should put some ice on my bag Get the metal grave of my bag Don't you just know Exactly what that fake is You maka out my body And you think I'm sexy Cüber Back in the 6th grade I got the bad grades I was in love with my suit eyes See music le lows you trapping, man Mostly you rappers be actors, man A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal